A Secretaria de Segurança de Porto Alegre anunciou que o posto da Brigada Militar no Parque da Redenção deve ser reativado. A ideia é transformar o local em um ponto de ação integrada com agentes da BM e da Guarda Municipal. O antigo posto policial da Brigada Militar localizado no Parque Farroupilha deve ser reativado o mais breve possível. Pelo menos, é o que se espera de uma reunião marcada para quinta-feira entre a Associação dos Amigos do Bairro Bonfim, a Secretaria de Segurança e a própria Brigada Militar. Com a reabertura do posto, é possível deslocar a base móvel da BM, que atualmente opera em frente ao Auditório Araújo Viana. Com o posto em funcionamento, o ônibus pode se deslocar para outros pontos da cidade. O local foi fechado em abril de 2016. Na época, a corporação alegou falta de efetivo para manter o posto em atividade.